Olá, galerinha! Terceira questão dos nossos exercícios de fixação, bases. Vamos lá! Com relação à química do cotidiano, é correto afirmar, exceto... Gente, ele está querendo alternativa falsa. Aí, gente, eu sempre falo para vocês, estude, mas estude com o seu grifador. Ele está querendo alternativa ao quê? Falsa, tá? Olha, eu não estudo sem o meu grifador. Sempre estou estudando com ele. Por quê? Porque na hora que eu grifei o exceto, isso vai criar no meu cérebro a indicação que aquilo ali tem um detalhezinho. Beleza? Vamos embora. Letra A. A calviva, utilizada na construção civil, após a reação com água, produz hidroxicálcio, também chamada de cal apagada. Turma, isso está verdadeiro. A gente tem que estar atento a esses detalhes, tá? A calviva, a cal que a gente chama de calviva, é o óxido de cálcio, é o CAO. E a cal apagada, que a gente chama de cal apagada, não se esquece disso não. Cal apagada é o hidróxido de cálcio, é o CAOH2. Preste atenção. Quando você pega o CAO, que é um óxido, olha só, que é um óxido básico, tranquilo? E bota o CAO para reagir com a água, você produz CAOH2, que é o hidróxido de cálcio, justamente a cal apagada. Beleza? Então, letra A, verdadeiro. Letra B, o ácido muriático, ácido clorídrico de alta pureza. Opa, eu vou parar aí. Completamente falso. Nossa resposta é letra B, B de Bolívia. Flávio, por que está falso? Porque o ácido muriático não é o ácido clorídrico de alta pureza. Pelo contrário, o ácido muriático é o ácido clorídrico na sua forma impura. O ácido muriático é o HCl na sua forma impura e não de alta pureza. Como ele quer a alternativa falsa, resposta letra B. Flávio, por que não é letra C? Ácido acético, também chamado de ácido etanóico, está presente no vinagre, verdadeiro. 4% da solução de vinagre é de ácido acético. E o hidróxido de alumínio pode ser usado na indústria farmacêutica como antiácido estomacal, verdadeiro. O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são utilizados na indústria farmacêutica como antiácidos. Resposta da nossa terceira questão, letra B de Bolívia. Foi? Valeu galera, forte abraço, tchau!